A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Hoje eu veni a minha casa e eu digo, não sabem que, senhores, a mim só me prepara, eu sou a única que eu posso lutar. Não está mal, porque eu não me garantizo que eu só posso lutar. De repente, por tal luchadora que eu posso fracasar, não sei só, e quem me levanta? Um cambio entre o grupo, se eu me caigo, o outro me levanta. Temos que todos estar reunidos, todos com a mesma força. Porque se eu, por exemplo, hoje eu veni a minha casa e eu digo, não sabem que, senhores, senhores, a mim só me prepara, eu sou a única que eu posso lutar. Temos que todos estar reunidos, todos com a mesma força. Temos que todos estar reunidos, todos com a mesma força. Temos que todos estar reunidos, todos com a mesma força. Temos que todos estar reunidos, todos com a mesma força. Temos que todos estar reunidos, todos com a mesma força. Temos que todos estar reunidos, todos com a mesma força. Temos que todos estar reunidos, todos com a mesma força. Obrigado. 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 A direção de guachuma é uma planta que não te coja a guachuma, é uma planta curativa, e a pessoa que está resfriada, com tomar o san Pedro também a desfri de frio. que é esta outra hierba que se chama lancetíria especialmente são montes para a sangue quando o corpo é alérgico não circula bem a sangue temos a hierba luísa que também é muito boa para o té a chicoria para o hígado temos o toronjil que é bom também para quando temos pena é isto, o toronjil se eu sembrou as plantas por as doenças de meus filhos por exemplo, para os meninos quando estão pequenos para purgalos, somente com o paico se cozinha com a raiz do paico com a raiz do tungai e então isso se lhe dava e era um furgante como eu assim escutava e assim os fazia meus filhos a mim ninguém me ensinou e aí Tchau, tchau. 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 Eu lembro quando fui à la laguna, esse era algo estranho para a nossa terra de cá. Por exemplo, se escuta diferente aos sonidos do rio de cá abaixo. Arriba o sonido é mais baixo. Mientras que aqui o rio, como tem baixada, então golpea mais, tem mais sonido forte. Pero arriba, não se sente muito sonido. O vento, as plantas são diferentes. Para cima das lagunas são diferentes. Por exemplo, aqui em Ñangalí nós vemos a cangana, o finfin. Por exemplo, aqui não há para cima. Aqui há paloma playera, aqui chamamos paloma castilla. Isso não há para cima. Por cima da pava do monte. Aqui temos gaios de la roca e para cima não há gaios de la roca. Há outros pájaros. Há outros pájaros. Perdiz, que por aqui tampouco não há perdiz. A perdiz põe os huevos assim como huevos de gallina. Assim de grande. Sim. E são bem ricos. Mas aí nas ocas, nos montes, por aí, colocam seus huevos. Então, não é igual a sierra com a caça. Então, vamos lá. . . . O que é a importância de vocês com as lagunas? A importância que você tem, por exemplo, no cerro tem tantas plantas medicinales, onde essas plantas não morrem por morir de fácil, essas caem aí no mesmo cerro, então o que acontece? O que elas, como quem é um macerado de plantas medicinales e elas formam o colchão acúfero e vão, gota por gota, botando sua água e depois se vai acumulando a la laguna. Então, o água é muito curativa, pois, que te bañas com essa água, se faz com malestar de... Te vienes, Anitta. Ahorita, porque hay carro, pois, antes de irmos a vestir. Ahorita, porque, antes de irmos a ver, vamos lá. Amém. 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 Tanta planta medicinal en los cerros altos, plantas, animales, que también son animales que tambien con sus protecciones por ejemplo hay plumas que cogiendo las plumas se puede para curar o ar, por exemplo, o antê, o antê na montanha deixa seu estiércol, então isso se coge e se seca e isso se faz um cigarro e é para o ar quando se torne, então também esses animais ao destruir a mineria, nossos bosques, nossos cerros, esses animais vão desaparecer. Sim, são importantes. Sim, é algo importante, mas às vezes a gente, como não sabemos, acho que por isso cometemos erros. E, por exemplo, é que pensamos em o de hoje e para amanhã não. Como que se hoje em dia apenas tivéssemos hambre e amanhã não vamos ter hambre. O que fora, que há dinheiro, e que faz com a dinheiro? E que não tenha que comprar, que comer. Sim, pois, é que a gente nunca valoramos o nosso que Deus nos deixou. Que importa, vendo plata, não há nada que ver, que é plantas, que é água, mas é de lo que eles ilusionam, que creem. Mas ao final te contas? As consequências que depois vamos a passar. De que falamos, por exemplo, nós aqui ainda não temos a mineria, mas eu penso que os tempos mudaram por o calor global que há em outros lugares. Então, como quem explotou por outro lado. Isso é o que eu penso. Digo eu assim, porque eu de onde me acordo, não eram os tempos assim como agora. Agora é diferente que tem que ter muito, muito cuidado. Pois, por exemplo, onde não há das que há hielo. Se não das, lheve. Hace uma calor também insoportável que antes. Isso não se dava esses calores aqui, pois, aqui é a nossa terra. Isso. Olá, gente. Somos ignorantes. Nos valoramos. Somos de coração e dele. Olá, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 ¿No estaría de acuerdo de la minería que se dé? Lucharíamos hasta donde la muerte nos llegue si la muerte mañana ha pasado me traiciona que vamos fazer, mas não dizem que fomos arrastrados à mineração. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Onde nasce, na Riel. Onde nasce, na Riel. Porque a minha casa sempre chegaram a dizer, sabe que? Mira, a minería trae trabalho, vai traer bem-estar. Tu és pobre, não tens muito. Mas se tu trabalha, te vai ajudar tu mesmo e vai ser profissionales aos filhos. Ah, não. Le dije, meu coração é tão forte e valente. Aunque meus filhos não chegam a ser profissionales, mas pelo menos, se querem o aire puro, vão ter algum dia. E não me fui. Porque eu me sentia ser forte. Mas as pessoas que são de coração tão débil, são as pessoas que vão e oferecem. Têm ainda como viver, como passar sua vida. E se vendem a mineria. E é certo, pois toda a gente de coração valente. Dijimos, já, luchar. Eu, até mesmo, estava com meus filhos pequenos. Mas eu tive que levar os homens e ir à protesto. E foi Ñangalí quem iniciou a luta. Ñangalí foi quem os votou, os minerais que já estavam aqui. Por onde han baixado? Por la punta? Por aí. E aqui não é que, digamos, vamos estar muriéndonos de hambre. Que é totalmente... Que é uma mentira. Donde os periodistas também... Dizem, não, em Huancavamba há bastante pobreza. Bastante desnutricão de crianças. Eu, para ver, digo que é uma mentira. Porque é uma... Uma trampa que a mineria nos quer colocar. Porque se tivesse desnutricão, se tivesse pobreza em nosso povo, Que, então, nossos antepasados não tivessem vivido. Aqui há habido gente valiente, gente forte. Que há trabalhado, há luchado. E eu não acho que há nenhuma classe de desnutricão, nem pobreza. Ninguém somos de recontra milionários, nem nem pobre, mas nunca nos acostamos de hambre. Eu digo que... O melhor... Que se deve deixar a nossas... Nuevas generações que vêm atrás de uma... É ainda o ar puro, o água pura. Aqui não te faz daño. Assim tomes o água sem cocinar. É uma água normal. Mas, enquanto na costa, já tem que cocinar o água. Porque se não... Te enfermas. Têm bastante vírus. Aqui não. Por exemplo... Este... Llevan o água da Laguna Serra Estúdios. Não te sai nada de contaminación. É uma água bem limpa. Donde a mesma água te cura, pois. É uma água bem limpa. É um é um pedágio de Natal. 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 Música 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 Música